Dia 20 de janeiro de 1983 Camor de Givaldo Freitas Ó povo da terra, tu que entre os homens cresceste e sobressaíste na multidão em prestígio e em glória Entristecei comigo porque assim como a fumaça a tua glória se dissipará e ficará apenas a lembrança daquilo que um dia existiu Clamai a Deus juntamente comigo para que venha logo o seu reino Um reino onde não se chorará a morte daqueles que é tão importante como nós Ó Deus meu, o meu coração entristece grandemente ao perceber que os meus semelhantes se vão Uns vão cedo, outros vão mais tarde Mas vão repentinamente em forma de catástrofe ou em outras formas de doença Mas de um jeito ou de outros se vão E fica apenas a lembrança de que um dia existiu alguém Mas que se foi inevitavelmente Perdão, ó Deus, por eu tão vil pecador elevar o meu pensamento a ti Mas eu te suplico que venha logo o teu reino Que não seja por mim tão fraco pecador Mas que seja por Cristo Jesus e por todos aqueles que se esforçaram por andar nos seus santos caminhos E que esperam o prêmio que tu lhe prometeu E é em nome de Jesus Cristo que eu te suplico Hoje e eternamente Amém, Senhor